Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto, cara, de trabalhar com programação Além da parte que eu sou muito satisfeito aí com remuneração, facilidade de arrumar emprego Ótimas condições de trabalho, né? Poder trabalhar inclusive remotamente Essa coisa que eu falo nesse vídeo aqui, cara, é uma das coisas mais legais Principalmente antigamente quando a gente trabalhava presencialmente, tá certo? Um ambiente como o que a gente costuma ter aí nos times de programação Ajuda demais, mano, a sua vida, porque você passa a maior parte do tempo na empresa Infelizmente era assim, né? Graças a Deus, mano, que hoje em dia a gente pode trabalhar remoto Mas antigamente você passava a maior parte da sua vida ainda em empresa Convivendo com seus colegas de trabalho E se eles não são um saco, muito pelo contrário, são pessoas ótimas, né? Você tem um clima legal, isso faz toda a diferença na sua vida Qualidade, né, de vida aí, enfim, tudo mais, tá certo? Então olha, vem, entra, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal E vamos a esse vídeo aqui Bom, durante todos esses 14 anos aí trabalhando com programação, né Não pode falar que foram 14 anos direto, assim, trabalhando presencialmente, né? Nos 14 anos aí, acho que eu já passei pelo menos uns 3 trabalhando remotamente, né? E lógico, trabalho remoto é a melhor coisa do mundo, galera Eu acho que, mano, pra mim, é aquilo que eu sempre digo Só volto a trabalhar no escritório se estiver passando fome Mas eu só quero trabalhar remoto, né? Mas o ponto é, mano, isso não é por causa de equipe Porque eu não gosto da equipe, não, não É simplesmente que eu não gosto de pegar trânsito E porque eu gosto muito de estar com a minha família Estar com a minha mulher, entendeu? Com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu sogro Enfim, eu gosto da... E também, mano, acho que, né? Ficar explicando aqui por que eu gosto de trabalhar remotamente Acho que não precisa nem explicar, né, galera? Isso é o sonho da vida Isso é a coisa melhor que tem no mundo Você trabalhar na sua casa Ou de qualquer lugar, né? Você poder viajar na segunda-feira Trabalhar no hotel lá Na hora do café, você dar um mergulho Enfim, mas não é sobre isso Vou fazer mais um vídeo sobre trabalho remoto Porque é uma coisa que eu amo, né? Uma coisa que, mano Vira a chave da nossa vida Quando a gente pode trabalhar remotamente Não é disso que eu vou falar O que eu vou falar aqui É sobre a equipe de TI O time, né? De programação Que é muito incrível, galera É muito legal, mano Nesses 14 anos trabalhando aí Assim, a gente vê, né? Às vezes as pessoas reclamando Principalmente a coisa meio que... Eu vejo mais mulher reclamando disso, né? Mas tem uns ambientes também Que alguns homens reclamam Da competitividade excessiva, sabe? Daquilo da pessoa querer Uma passar por cima do outro Pra ver quem que vai ser promovido Você tem um monte de gente lá na equipe E aí só um vai poder ser o chefe E aí esse cara... Os caras ficam que nem louco ali, mano Que nem... É... Sei lá Que nem o quê, velho Os caras ficam se comendo Uma bunda do outro, tá ligado? Pra poder virar o chefe, mano Pra poder mandar mais, tá ligado? Pra poder ser promovido É... E aí tem aquelas trairagens, né? Isso aqui é um ambiente que a TI não é, tá certo? Trairagens do cara roubar a sua ideia Falar que a ideia foi dele Essas coisas aí, né, mano? É meio que clichê, mas assim Tem muita gente que passa por isso, né? Em muitas áreas Principalmente eu vejo muita... Assim... Eu vejo mais hoje que eu não tenho mais tanto contato com mulheres Mas na minha época de solteiro Mulherada reclamava disso também Que era difícil Que era muita competição E que não sei o quê E muita fofoca, né? Então... Na área de TI Nos meus 14 anos trabalhando Eu não vi isso Eu vi um ambiente totalmente diferente, né? A hora de ser... Vou falar... É... A gente trabalha normalmente Nesses 14 anos aí Eu não trabalho Isso eu trabalhei com... Acho que nas equipes aí Normalmente é um mundo mais masculino, né? TI é difícil ter mulher É ruim quando você tá solteiro Na época eu tava solteiro Ah, foda pra arrumar mulher, mano Tinha que... Tinha que ficar que nem louco Procurando mulher na igreja Procurando mulher em outros lugares Mas achava, né? Hoje, graças a Deus Eu falo A tecnologia é tão maravilhosa, né? Que ela vem resolver todos esses problemas Por exemplo Você tem o Tinder hoje Acabou os seus problemas, né? Mas quando você... Antigamente você saia da escola Você conhecia as suas paqueras ali As suas friendzones As suas ficantes As suas namoradas Aonde? Na escola, tá certo? E aí você vai pra faculdade Você já vai com essa mentalidade Poxa, eu vou conhecer alguém legal na faculdade E aí você chega na faculdade Só tem homem Aí você vai pro trabalho Só tem homem também Acho que por isso que inventaram o Tinder, né, mano? É o time de programador lá Caralho, não tem mulher Mano, que coisa incrível que é, né? Aliás Vou só abrir um parênteses aqui, né? E era, né? Hoje em dia não é mais assim não Mas hoje Era muito engraçado trabalhar com TI, velho Tá todo mundo lá Aquele time de homem Aquele salão gigante lá Com um monte de homem, mano Aparecia uma mulher Podia ser a mulher, mano Uma mulher Uma mulher É só ser mulher, velho Você só via as cabecinhas dos caras Era muito engraçado isso daí, mano Porque a gente parecia presidiário, tá ligado? Aí ficava... Os caras ficavam há tanto tempo sem ver a mulher Porque apareceu a mulher ali Não importava que mulher que era Essa mulher era bonita Se era feia Se era nova Se era velha Se era magra Se era gordo Era tudo assim Uma mulher Era engraçado isso aí Mas o ponto não é sobre isso Não é sobre isso O ponto é que nessas equipes No dia a dia de trabalho ali São equipes que eram Pelo menos as que eu trabalhei Eu trabalhei em muitas empresas diferentes Acho que trabalhei em mais de 10 empresas já E, mano, não tinha uma Que não fosse assim Esse clima gostoso, sabe? De cooperação De irmandade De parceria, né? Então era muito legal, velho Você... Às vezes um membro da equipe Estava com problema Os outros iam ajudar ele, né? Não tinha essa coisa De um querer comer o cu do outro Um querer fazer a caveira do outro Não querer passar por cima do outro Pra pegar a vaga do chefe Não tinha nada disso Era super gostoso, galera Era super legal Você chegava ali Pra trabalhar e tal Aí você começava a programar, né? Aí dava umas 10, 10 e 15 mais ou menos Vai pra copa Toma um café Conversa Uma amenidade e tal Volta E aí Tendo uma dificuldade Sempre tem alguém pra ajudar Sempre tem alguém Que você pode pedir ajuda, né? Isso é muito legal, cara Das equipes de TI Esse lado da cooperatividade, né? O pessoal Ser, assim Uma área que Eu sei lá Eu posso tentar explicar isso aqui, né? Eu posso até dizer depois O que eu acho Que gera essa situação Mas o ponto é Sempre, mano Todos os times Todo mundo tava preocupado Em resolver o problema E aprender e crescer com aquilo, né? Desde o júnior até o sênior Às vezes você tinha um estagiário lá Que tava com alguma dúvida Alguém sentava do lado do estagiário Ficava Tanto que quando eu era estagiário Muita gente sentou do lado Falava Ô, Rodrigo Tavares Forte abraço aí No centro do campo também Com a galera que Trabalhei aí Renato, né? Também Toda a galera aí que eu trabalhei Foi muito legal O cara sentava do seu lado Começava a te explicar Não, ó, Juquinha Caramba, isso aqui você tem que fazer isso e tal Isso aqui você tem que fazer aquilo ali Tudo mais Você bota isso aqui e tal Então isso ajuda muito, né, galera? A gente Essa colaboração dos times O fato de não estar um competindo com o outro Mas sim Estarem todos colaborando Indo em uma direção Isso ajuda muito, né? Normalmente isso é Eu tô falando dentro do time de desenvolvimento Tá certo? Que é aquela equipe ali, né? Normalmente Pra vocês terem a ideia, né? A maior equipe que eu já trabalhei Eram sete pessoas Pra você ter ideia do que eu tô falando aqui Que é aquele time que você convive no dia a dia, né? Normalmente é time de dois, três pessoas só Não é um time grande Pra você ver Em 14 anos trabalhando Passei por mais de dez empresas E a maior equipe que eu já participei Tinha sete pessoas, tá certo? Dentro, envolvida no projeto Fazendo as atividades Então normalmente não são times grandes, né? Às vezes você tem lá Empresas, cem pessoas Mas tipo, cada um tá trabalhando numa coisa O pessoal com você que vai interagir Mesmo que você vai conviver São cinco, sete pessoas E é muito legal, mano Um tem uma dúvida Ou outra ajuda e tal Então E todo mundo aprende Todo mundo cresce com aquilo, né? Você tem o per-programming também Quando um Inclusive você pode fazer isso remotamente Você faz uma call aí Compartilha a sua tela Com o seu coleguinha Que está em outro país Eventualmente E você consegue Resolver os problemas, né? O fato de estar remoto É muito maravilhoso, né? Você não perde isso Essa colaboração O que eu digo É do espírito de equipe, né? Esse espírito de equipe É muito legal O fato de um não querer Comer o cu do outro, tá ligado? Um não querer Passar por cima do outro Não ter essa disputa Nessa competição aí Isso é muito saudável Agora nessa parte aqui Que eu vou falar, né? Do Da continuação do vídeo, né? Vou tentar dar a minha explicação, né? Aqui é palpite, tá certo? Não é pesquisa, não é nada É meu palpite Por que as pessoas São tão colaborativas na TI? Por que não tem essa competição, né? É aquilo que eu sempre falo, galera Você está em uma área aquecida Então Você não precisa passar por cima Do seu colega Para conseguir um salário melhor Você está insatisfeito Com o seu salário? Está insatisfeito Com o que você está fazendo? Procure outro emprego Você vai achar um outro emprego Vai ganhar mais lá Então para que você vai ficar Fazendo um inferno Na vida do seu amigo Sendo que você e ele Podem crescer juntos, né? Acho que isso é um fator determinante E que ajuda muito Porque normalmente o cara Que ele é ambicioso Ele está querendo crescer na carreira Ele não vai querer Ficar passando por cima Aliás, ele não vai precisar Passar por cima de ninguém Para isso, né? Ele vai Mano, você está ganhando mal aqui Você arrumou outra vaga Vai ganhar bem Principalmente, mano Você tem a realidade do Brasil, né? Cara, o dólar 6 para 1 Você pode trabalhar Num projeto internacional Aí tem projeto lá fora Que Que paga muito bem Essa que é a realidade, né? Então Você não precisa E o detalhe Você pode continuar sendo técnico, né? Você pode ser muito bem remunerado Como técnico Eu acho que foi o Felipe Deschamps Aí revelando aqui no Google Um desenvolvedor Ele chega a ganhar Não, acho que começa a ganhar 30 mil reais por mês, né? Isso em valores de hoje, né? São ali 5 mil dólares por mês 6 vezes 5, 30 30 pau por mês Então Por que que você vai ficar Passando por cima dos outros? Você tem ambição Normalmente você Consegue crescer Indo para esse tipo de vaga, né? Trabalhando para fora Você pode É ilimitado Então por que que você vai brigar Com as pessoas, velho? Por que que você vai ficar fazendo isso, né? E o segundo ponto Que eu atribuo E isso é o fato Da remuneração ser boa Também na TI, né? Então Quando você está ganhando bem Você está satisfeito Você dá muito mais risada Você fica muito mais feliz, né, mano? Porque É gostoso Aquilo que eu falei Num vídeo aqui, né? Para quem viu aí Do Jovem Tranquilão Pobreza não traz felicidade, tá certo? Você vai falar Que que é que traz felicidade Pobreza que não traz, né? Porque como é gostoso Quando cai aquele pagamento Na nossa conta É muito bom Então isso deixa a gente Mais feliz também Naturalmente Do que se você Tivesse uma situação Muito escassa Onde você ganhasse pouco dinheiro E você tivesse Ficar brigando Pela sua sobrevivência, tá certo? Imagina O que eu falei Num vídeo também Anterior sobre isso, né? Se você ganhar mal Numa área Isso quer dizer o que? Que tem mais gente Para trabalhar ali Do que tem vaga, tá certo? Então fica mais difícil Você arrumar emprego Tudo fica ruim E aí, pô Pensa só Se você só tem aquele emprego Você tem uma dificuldade grande De achar um emprego Em outra área O seu mundo é aquela empresa Então é a sua única chance De ganhar mais De resolver os seus problemas Da vida pessoal É Passando por cima Do seu coleguinha Para conseguir virar chefe Agora até aí não Até aí você não precisa disso, né? Eu acho que esse é um Segundo fator Que contribui muito, né? E o terceiro Está intimamente ligado A personalidade Dos programadores, tá certo? Porque o programador Normalmente Ele não é um cara assim É Aliás O que ele não é Não interessa Mas o que interessa É o que o programador é Normalmente o programador É uma pessoa estudiosa Que gosta de estudar E gosta de aprender Tá certo? E tem Normalmente o programador É aquele nerd da sala Ele era o nerd da sala Então quando você tem Uma reunião de vários Nerds da sala Os nerds É muito legal, mano Todo mundo quer aprender Tá ligado? Todo mundo quer aprender Então surge um problema Todo mundo ajuda A resolver aquele problema, né? É claro Você tem algumas situações De estresse e tudo mais Mas No fim das contas Está todo mundo interessado Em aprender o negócio ali Então Quando aparece um bug Um negócio diferente Todo mundo senta junto Vai tentar resolver Não dá palpite Outro não dá Às vezes sai, lógico Sai uma tretinha ou outra ali Fala Não, acho que tinha que ser assim Acho que não tinha O nome dessa variável aí Está feio Isso aí tem mesmo Essas coisas acontecem, tá ligado? Mas não é aquela coisa assim De um ter que comer o cu do outro Passar de cima do outro Para poder virar chefe, tá ligado? Até porque muitas vezes A gente é programador A gente não quer ganhar A gente não quer virar chefe, né? A gente só quer, mano Tem, claro Tem gente que quer Ser chefe, gerente Mas especificamente Na área de programação Você viu aí, pô Você conseguir Você está numa área Que você consegue Ter a possibilidade De ganhar 30 mil reais Tipo, fazendo o que você gosta Por exemplo, né? Vamos supor Claro que você tem que ser Um puta de um programador Para passar numa entrevista do Google Mas também você vai ganhar Um puta de um salário, né? Então não é aquela coisa Que você precisa mandar nos outros Para poder ganhar bem Não, você pode ganhar bem Fazendo aquilo que você gosta, né? Você tem possibilidade disso Então, muitas vezes Os programadores Não querem também Virar gerente, virar chefe Querem continuar sendo técnico, né? Porque é aquilo que a gente gosta De fazer, né, galera? Não tem aquela escalada assim De outras carreiras, né? Às vezes o cara Ele é operacional Ele vai ficar Fazendo trabalho repetitivo Aí ele vira encarregado Ele vai cuidar das pessoas Depois vira gerente Ele vai subindo desse jeito Não Na TI você pode subir também Você pode virar Um puta de uma pessoa Falando dinheiro, né, mano? Porque é aquela história, velho Pensa só A gente é meio nerd A gente seja nerd Seja geek que a gente seja A gente não quer mandar nos outros, mano A gente quer fazer Aquilo que a gente gosta, tá ligado? E quer ganhar dinheiro, né, mano? Ganhar dinheiro é muito bom, né? Você pensa só Se você pode ganhar dinheiro Sem precisar mandar nos outros Sem precisar ficar se estressando É muito bacana, né? É legal É claro que Existe a possibilidade também De você ganhar muito dinheiro Virando gerente Não, gerente tem que ganha bem também Mas é aquilo É uma carreira meio que em Y, né? Você não obrigatoriamente Precisa ir pra uma área gerencial Você não precisa subir Não precisa ser promovido Pra ficar ganhando bem Você pode ganhar bem Sendo técnico mesmo, né? Aí você vai falar Que 30 pau por mês Não é um bom salário, porra Isso aí é quase O que ganha o presidente do Brasil, né? Hoje Mas, assim Entendeu? Eu acho que isso daí Explica bastante, né? E, claro, mano Eu acho que é o fato de De ser aquela turma ali Puta De ir pro almoço, né? Aquele horário do almoço Depois vai escovar os dentes Ficar contando as piadinhas O café na copa Tudo isso é gostoso É saudável, né? É claro que é muito melhor Você tá remoto, né? Que aí você fica na sua casa, né? Você vai pra praia Vai pra uma Uma pousadia É muito melhor E você continua conversando Com essas pessoas, né? Porque são contatos, assim Que você não precisa É aquilo que eu sempre falo, mano Veja um vídeo aqui, né? Vida remota Porque não precisamos encontrar Ninguém mais presencialmente Porque Mano, você tem um amigo Uma amizade, assim Você não precisa pegar na pessoa Então Você pode falar com ela remotamente, mano Você pode fazer uma call Você pode falar num chat ali No Slack, né? Ou no próprio WhatsApp Que seja Você não precisa estar junto Com o seu amigo Que de profissão ali Pra poder desenvolver Uma amizade Um relacionamento Legal, né? Essa parte legal da coisa Então você não precisa Estar presencialmente também, né? Porque Às vezes o pessoal joga game também, né? Fica todo mundo Entra lá Uma galera ali Põe seus headsets Fica jogando Inclusive teve uma empresa Que eu trabalhei Eu conto esse arrependimento aqui, né? Era em Alphaville Eu trabalhei lá um dia Por quê? Porque era longe pra caralho Não dava ficar indo e voltando de lá Mas foi um dos lugares mais legais Assim que eu já trabalhei Tinha videogame, mano A gente voltava do almoço E ficava jogando videogame, velho Eu penso Tinha aquela Tinha fila aqui, né? A mesa aqui Todo mundo trabalhando Outra fileira atrás E tinha uma tela Lá na frente Como se fosse aí Onde vocês estão O celular E aí, mano Era assim Você começava a jogar FIFA Lá uma partidinha O que perdia Passava o controle pro próximo Tá ligado? E aí aquele que perdeu Começava a programar Aí o outro que ganhou Continava jogando Só que aí Se você jogasse duas partidas em sequência Você passava o seu controle pro próximo Vamos supor Eu era muito bom no FIFA Eu ganhava Passava Eu jogava duas E passava o controle Então Ficava alternando isso daí Claro que não ficava a tarde toda Voltava do almoço Ficava mais ou menos uma hora O videogame ligado A gente trabalhando E dando essas pausas A sua vez Aí você parava de trabalhar Jogava a partidinha lá De cinco minutos Se fosse ruim Se fosse bom Você jogava dez E aí você voltava a programar Passava o controle pra outra Então Olha só que coisa Legal, né, velho Que ambiente legal De você trabalhar, né? De você estar Você estar ali entre pessoas Que não querem competir Querem colaborar Você pode fazer aquilo Que você gosta Você não precisa Ficar preocupado Em passar por cima dos outros Pra poder ganhar mais dinheiro Tá certo? E você já ganha um dinheiro Satisfatório Pra você satisfazer Suas necessidades E até mais, né? Então, mano É muito bom, velho É muito bom, galera É muito gostoso, né? Eu lembro também De uma outra empresa Que eu trabalhei Que, mano, todo dia Assim, você Tava trabalhando lá de tarde Dava duas e meia Três horas da tarde Vocês começavam a ouvir as risadas Era o pessoal na Copa Aí te dava a primeira risada Aí já é mais alguém É mais alguém Chegava uma hora Que tava todo mundo na Copa ali Ficavam os seus 15 minutos ali Todo mundo rindo Contando histórias engraçadas Tá ligado? Contando piadas E voltava, né? Detalhe é isso também Porque o seu ambiente Meio geek Meio nerd, né? Então A gente tá muita risada, velho A gente ri de cada coisa Que às vezes o pessoal de outra área Tem aquele postura, né? Não sei o que E tal Agora a programação não A programação é todo mundo felizão Todo mundo divertido, né? A galera É menos chata Vamos dizer assim, né? Do que em outras áreas Então isso eu acho muito legal, velho Ah, uma das coisas mais legais Da área de TI São as pessoas com quem você vai trabalhar, né? São pessoas legais São pessoas colaborativas Pessoas que querem aprender Pessoas interessantes, né? Que tem histórias interessantes Não é aquela pessoa ali Que, puta Vai ficar falando de coisa Que não interessa, tá ligado? Assunto bobo, não São pessoas muito bacanas Pessoas inteligentes, né? E é muito legal, né? Quando você tem uma Uma reunião de cérebros, né? De cérebros inteligentes ali Debatendo, resolvendo um problema E você fazer parte daquilo Isso é muito legal Então eu vou ficando por aqui Com esse vídeo aí Mais um da tecnologia de quinta, né? Sempre uns vídeos meio filosofais aqui, né? Você acha que tem muito conteúdo técnico Não tem, não? Precisa pensar um pouco, né? O lado filosófico da programação, né? O vídeo técnico tem de monte aí, velho Você acha no Google No Stack Overflow, né? Então aqui a gente comenta mais Do dia a dia, né? Porque é mais fácil também Você já fica a semana inteira No computador programando, velho Então às vezes é bom você parar E falar sobre o dia a dia de programação Beleza? Então não perca aqui Toda quinta-feira Às 21 horas tem esse quadro, né? Tecnologia de quinta, por quê? Porque é de quinta-feira Foi o mais criativo Que a minha mente nerd aí Conseguiu pensar, beleza? Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se você está no canal do Cristiano Que sou esse que vos falo E, mano Vamos viver uma vida da hora Você está no canal do Cristiano